E em entrevista ao Portal do Planalto, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Sérgio Etigoen, afirmou que a estrutura de segurança para os Jogos Olímpicos, planejada desde o início dos trabalhos, foi toda cumprida. Estamos praticamente na véspera, as delegações estão chegando, o Brasil está tomando a cara de uma grande competição olímpica. A estrutura de segurança planejada desde o início dos trabalhos, que remontam de 2012, 2013, ela foi toda cumprida. Todas as atividades, todos os eventos, todas as responsabilidades que os cadernos de encargo do Comitê Olímpico Internacional estabeleceram para a segurança integrada foram absolutamente cumpridos, as metas atingidas no prazo oportuno. A participação das agências internacionais convidadas para trabalhar conosco, e algumas já estão aí, ela é fundamental, porque ela traz, ela complementa conhecimentos que eventualmente nos faltem, e ao mesmo tempo nós complementamos conhecimentos que para eles façam falta. Nós vamos ter reunidos lá mais de 100 serviços estrangeiros de inteligência, voltados todos para garantir essa grande festa. O Congresso há pouco aprovou a lei antiterror, nós não tínhamos. Ou seja, o Legislativo percebeu a necessidade e fez o seu trabalho. Foi lá e aprovou uma lei. Essa lei, a disposição do serviço de inteligência e a disposição da Polícia Judiciária, que é a Polícia Federal responsável por isso, foi aplicada pelo Executivo, e o Executivo efetivamente empenhou os seus meios, agiu quando a lei lhe permitia. Então, nós tivemos o Legislativo fazendo o seu papel, o Executivo cumprindo o seu dever, e o Judiciário aplicando a lei com rigor, que esses casos merecem na lei. Eu não vejo nada que tenha deixado de ser feito. Por essa razão, e com a responsabilidade que decorre do cargo que desempenho nesse momento, posso dizer tranquilamente, venho, que a festa vai ser muito boa. Obrigado. Obrigado.